Salve galera, beleza? Sou Goldasha Hoje, gente, no vídeo eu já vou jogar o Crash, beleza? Então já deixa o seu like Se inscreve no canal que eu uso os meus canais Pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Então vamos lá pro vídeo, beleza? Aqui, gente, no Crash, beleza? Beleza, né, gente? Então vamos logo E... Ei, galera, não tem muita emoção aqui, não, gente? Gente, tá rodando leve, super leve mesmo E vou ficar pulando, né? Gente, eu tenho esse jogo no meu PS2 Gente, no meu... Eu tenho, gente, esse jogo no meu PS2 Vamos fazer baixeiro pra o primeiro... Pra o PP, SPP, beleza? E, gente? Beleza, galera, gente? Beleza? Não... Ó, gente, ó... Meu Deus, beleza? É... Vamos, vamos aqui... Beleza, galera, no game... Hum... Vou colocar o meu nome aqui Depois ela tá reclamando comigo É, galera, vamos aqui... É, galera, vamos... Cadê o D, mano? Beleza? Beleza aqui... Cadê o X, mano? A gente tá... A gente tá... X... X... Beleza? Beleza? E agora... Beleza? Beleza? Vamos, vai... A... Beleza, galera? Normal... Normal... Beleza, galera... Beleza, galera... Só... Não... Gente, eu não quero salvar, não, galera... Beleza... 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 Beleza, galera... Gente... Gente, tá travando muito, né, gente... Isso aí... Eu vou ter que dar pausa no vídeo, pô... Pra... Pra acabar, né... Porque... Porque... Porque senão... Vou simplesmente... Você vai, né... Pronto, galera... É, galera... É, gente... Tá travando um pouquinho mais pra jogar... Esse... É o melhor quest... Gente... Esse foi o primeiro quest que... Eu joguei no meu PS2... Beleza... Eita... Vamos... Vamos dar... Beleza... E agora... Vamos lá, né, galera... Ai... Beleza... Vamos logo... É... Quebrar esses abacaxis aqui... Beleza... E a gente vai... Pegando... Né, galera... Que... Que não seja... Beleza... Ei... Gente, cai... Epa... Ainda não... Mentira... Mas... Mas... Mas, gente... Meu... Mentira... Era pra ser rápido, bicho... Isso... Isso... Não é pra... Gente, ah... Vamos, vamos... Rápido, rápido... Eu não quero morrer, galera... Beleza... Já, né... Já que a gente... Beleza... Vamos andar aqui... Eu já... Eu já sei, galera... Eu já sei jogar esse jogo, beleza, galera... Não se preocupa... Não... Não se preocupa que... Eu já sei jogar, beleza... Então, vamos continuar, né, galera... Que... Sei lá, né... A gente vai pegando as coisas, galera... A gente vai pegando... E a gente vai pra aquele túnel, mano... Esse... Esse túnel, gente... Fica mais ou menos no jogo, beleza... É... Eu não vou quebrar... Eu não vou quebrar... A abacaxi nessa parte... Que eu não quero, né... Vamos pular... Vamos pular, galera... Pula... Epa... Agora... A gente vai ter que matar o inimigo, né... Sei lá... Vamos matar, galera... Vamos, vamos, vamos... Só vamos... Beleza... Vamos... Continua... Continua... Beleza... E só faltou os daqui, mano... A gente vai ter... Eu vou... Eu vou matar os criminosos, velho... Epa... Vamos pegando... Pegando... Beleza... Vamos continuar, né... Agora... Gente... Gente... Esse vídeo... É... Vai... Eu vou passar no episódio 1... Quando eu passar no episódio 1... Eu vou encerrar, porque... Mas... Mas depois que eu postar esse vídeo... Eu... Ah... Tá... Tá... Beleza... Vamos continuar... Beleza... Beleza, galera... Mano... Olha isso, gente... Olha isso... Agora vai descobrir... Que que é isso, velho... Parece uma ilha, velho... Olha isso, mano... Parece uma ilha... Agora a gente vai bater, mano... Bate, 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 bate... Fica batendo... Fica batendo... Bate, bate... Bate... Isso... Isso... Boa... Agora a gente pega... As mandinhas, né... Sei lá... Agora... Beleza... Bate, bate, bate... Só bate, galera... Não para de bater... Beleza... Vamos pegar... Pegar... Vamos pegar... Vamos lá... Vamos pegar... Vamos correr... Vamos correr... Vamos correr... Beleza... Gente... Vamos lá, né... Galera... Porque... Vamos... Vamos continuar... Né... Galera... Beleza... Beleza... E... E vamos... E agora, gente... É a hora... Agora é a hora... Epa, gente... Eu não quero cair, bicho... Quero cair, não... Não é o Quest... Não é pra cair, não... Ô, Quest... Para... Beleza... Beleza... Aí... Aí, boa... Aí foi... Essa foi... Essa foi fácil... Agora, se acelerar... Que vai ser fácil... Se não for... Eu vou ter que subir de novo... Eu tenho que matar... Vou jogar esse... Esse bicho... Eita, gente... Eu quase caí, gente... Bota o replay, gente... Galera... Eu não acredito... Mano... Eu quase caí, velho... Logo do nada... Gente... Mentira... Não vai ter repos nesse vídeo, tá? Essa é só uma mentirinha mesmo... Beleza... Então... Vamos continuar... Né, galera... Quando eu acabar o episódio 1... Vou encerrar... Beleza... Beleza... Então... Beleza... Beleza... Vamos logo... Epa... Beleza... Essa foi... 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 Eu não quero matar o inimigo, não, bicho... Agora vamos continuar... Epa... Epa, galera... Eu não quero o muro... Beleza... Vamos continuar... Aí... Eu não quero cair... Será que... Tá... Ainda bem que eu não caí... Beleza... Beleza... Beleza, galera... Beleza... Então... Vamos continuar... Né, galera... Porque... Galera... Quando... Gente... Eu preciso passar o episódio 1... Beleza... Mano... Se não tiver espaço... É porque... Desculpa, tá? Que aqui... Minha manada tá cheia... Se parar o vídeo sozinho deles... Então... Vamos logo, né, galera... Beleza... Ei, galera... Vamos, vamos... Logo... Logo que vamos, né, galera... Vamos logo... Eu quero passar o episódio 1, galera... Mas eu vou tentar, pelo menos... Pelo menos eu vou tentar... Beleza, galera... Vamos, vamos... Logo que vamos, galera... Vamos agora... Vamos... Vamos... E... A gente vai simplesmente... Pular aqui do cocumelo... Isso... Galera... Esse foi, galera... Beleza... E eu não quero bater nesses criminosos aí, não... Viu... Eu não quero bater neles... Eu quero... Passar o episódio 1, bicho... Eu não... Eu não quero bater em vocês, não... Eu vou... Eu vou passar o episódio 1 sem bater nesses inimigos... Nem nada... Mas se estiver o monstro aí, mas... Mas esses monstros estão picando demais... Beleza... 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 Agora... Gente, fica voando... Se eu cair, já era... Eita... É... Essa foi por pouco, galera... Infelizmente... Essa foi por pouco... A gente vai pegando as moedas... Mais... Quando eu mais moedas eu pego... Não acontece nada... Não dá pra não comprar nada... Beleza... Então, vamos logo... Eu não vou quebrar os abacaxis... Que eu não quero, né, galera... Vamos, galera... Vamos andar... Vamos continuar, galera... Tem que ficar mais ou menos aqui, galera... Aí... Aí... Beleza, galera... Isso... Beleza... 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 Olha, que legal... Consegui uma... Eu consegui uma privada, velho... Ou então, sei lá... Mano... Essa foto parece uma privada, mano... E eu acho que eu consegui uma privada... Ou então, será cadeira... Mano... Mano... Ah, gente... Mano... Eu não quero bater nesses... Nesses criminosos aqui... Ih, vai cair, gente... Vai cair... Ih, galera... Já caíram... Ainda bem que eles já caíram... Beleza... Vamos continuar... Aqui o melhor jogo da minha vida, galera... Melhor jogo... Beleza, gente... Vamos continuar, né... Beleza... Vamos... 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 Vamos, né, galera... Continuar... Vamos continuar... Beleza... Gente... Eu tenho esse jogo... Meu PS2... Mas eu vou fazer... Mas esse aqui, gente... Eu tô fazendo uma série de PSPP... Beleza... Mas... Mas no próximo vídeo... Eu vou fazer uma série de PS2... Porque essa série aqui... Não é de PS2... Essa série aqui, gente... Que eu tô fazendo... É de PSP... Mas quando for no próximo vídeo... Eu vou fazer... Do PS2... Né, galera... Gente... Eu tô conseguindo subir aqui, não... Gente... Eu vou tentar subir aqui... Já volto... Epa... Não precisa mais... Já consegui... Finalmente... Beleza, galera... Eu quero é... A... 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 A gente vai pro lado... Do cogum... Duas vezes... E agora a gente... Fica soltando, mano... A gente vai simplesmente cair... Beleza... E a gente já tá bem aqui, galera... A gente já tá aqui... Olha... Galera... Eu vou... Tá... Tá travando demais aqui... Eu desisto... Pause no vídeo... Beleza, galera... Ei, galera... Os inimigos tão me batendo... Beleza... Mas... Mas... Mas eu vou ter que bater pra salvar, velho... Galera... Bata nos inimigos... E... Já volto, beleza... Pronto, galera... Agora que... Eu já bati aqui... Já... Já matei todos os inimigos... Vou... Simplesmente... Beleza, galera... Vamos continuar... Epa... Epa... Beleza, galera... Então... Vamos continuar... Né, galera... Que... Beleza... Agora... A gente vai pular... Vamos pular, né... A gente só pula... Eu não vou quebrar... Abacaxinho desse vídeo... Beleza... Mas... Mas... Na próxima parte que eu fazer... É pra... Viu... Beleza... Mano... O Crash... Não é pra tu... Não é pra tu ir pra trás... Não... O Crash... Epa... Eita... Aí... Gente... Bom... Eu vou terminar o... O vídeo por aqui... É... Se você gostou... Já... Já deixa o seu like... Beleza... E... Já se inscreve... No canal... Que eu adoro os canais... Pra me perder vídeo novo... Até os próximos vídeos... E... Tchau, galera... Falou e... Fui...